Ainda sobre polícia, gente, a Polícia Militar Ambiental recebeu denúncias de redes que estariam sendo usadas aí para a pesca dos rios aqui na região de Três Lagoas. E após fiscalização, a PMA conseguiu encontrar 75 exemplares de peixes que foram capturados aí nesses petrechos. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realizou fiscalização de redes de pesca nos rios Paraná e Sucuriú após uma denúncia. Foram abordadas 23 embarcações e 115 pescadores. A PMA encontrou e apreendeu 14 redes de pesca, medindo aproximadamente mil metros. Além disso, 76 exemplares de peixes que estavam presos foram soltos. A operação foi realizada desde sábado até segunda-feira, às 9 da manhã. Gabriel Rocha é comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental e explica quais são as principais apreensões realizadas na região. O principal petrecho proibido que a gente apreende aqui na nossa região é a rede de pesca, principalmente na região dos lagos. Em outras regiões do estado é comum a retirada de anzóis de galho, espinhéis, mas pelo menos no Rio Paraná e no Rio Escuro não é tão comum assim. Mas no Rio Verde a gente já costuma tirar bastante anzóis de galho também. 20 exemplares de peixes que já estavam mortos, porém em condições de consumo, foram doados para a instituição filantrópica Instituto Vila Vicentina, que trabalha na proteção social de idosos e famílias em vulnerabilidade social no município. Os autores ainda não foram encontrados, mas devem responder por crime ambiental, mesmo que seja pescador profissional, pois a rede estava abaixo do mínimo e o tamanho era maior do que o permitido pela legislação, dessa forma sendo uma pesca irregular. A PMA precisa se manter nos rios em fiscalização constante para evitar que as pessoas façam as armadilhas ou então realizar a retirada sem prejuízo aos cardumes. Rocha destaca a importância da população fazer a denúncia, que é anônima. É muito importante a contribuição da população. A gente tem o nosso telefone fixo, que é o 67 39 29 360, e nesse mesmo número também tem uma conta de WhatsApp. Então, se por acaso o denunciante quiser enviar para a gente fotos, vídeos, localização, através do WhatsApp também é um canal muito importante para a gente.